Hello everybody! Gente, hoje eu vou falar sobre um problema que 99% das pessoas tem, que é entender inglês. Então se você quer saber, dá um curtir que não custa nada, não custa nada. É só você clicar aqui em gostei, bem rapidinho, vai lá, vai lá. Pode ir clicando agora, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva que eu vou te falar o porquê que a gente tem dificuldade em listening. E hoje eu te garanto que você vai sair desse vídeo com esse problema resolvido. Muito bem, gente, começando mais um vídeo. Esse vídeo é muito bom, quero ajudar muita gente, porque muita gente me procura falando que tem dificuldade pra entender inglês. O que acontece, galera? Quando a gente tá aprendendo um idioma novo, são vários sons, são várias junções, né? Que é diferente pro nosso ouvido, pronúncia, tudo é muito novo pra gente. É muito comum quando a gente vai assistir um filme ou, né, assistir uma série, a gente não conseguir entender tudo que tá sendo falado ali. Gente, olha, isso é super normal, não preocupa, é assim mesmo. O tempo que o nosso cérebro leva pra adaptar com o idioma é um tempo grande. A gente precisa de um tempo exposto àquele idioma pra gente começar a desenvolver aí o nosso listen. Vamos lá, gente. A primeira coisa é a seguinte, sempre atente-se ao tipo de coisa que você tá vendo, ao tipo de conteúdo que você tá exposto. Se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta mais de séries ou filmes de comédia, sempre em filmes e séries de comédia, o inglês, ele é falado mais rápido propositalmente. Começa a reparar pra você ver todos os humoristas, todo mundo, inclusive quem tem canal no YouTube, né? O Whindersson Lunes, por exemplo, que é top demais. Todo vídeo dele, ele fala muito rápido, porque a comédia é algo que, né, precisa ser falado rápido. Então, muita gente que tá começando agora, vai assistir alguma série, e na hora que vai assistir aquela série que vê todo mundo falando rápido, não entende nada. Mas é óbvio, gente. É difícil de entender, até pra uma pessoa que já tá estudando há mais tempo. Mas, Jonathan, como que eu vou fazer pra entender isso, então? Muito simples, gente. Vocês têm que praticar alguns exercícios. E, olha, aprender inglês não é da noite pro dia. Você tem que focar, porque senão o seu listening também não vai ficar apurado. A primeira coisa, gente, é o seguinte, exponha-se ao idioma. O inglês, gente, ele é pra ser vivido. Não é o inglês que tem que adaptar a sua rotina, né, ou entrar no seu dia-a-dia. É você que tem que adaptar ao inglês. Então, uma dica muito boa é, coloque o seu celular em inglês pra você ter acesso ali ao inglês toda hora. Vai ouvir música, só música em inglês. Assistir filmes, chega desse trem de filme dublado. Um dublado é muito ruim, você começa a perceber o lado da pessoa, a pessoa fala thank you, aí aparece, obrigado. Adianta, mas eu quero colocar legenda, senão eu não vou entender nada. Não tem problema, gente, o negócio é listening, você está ouvindo, o seu cérebro está pegando informação. Vou contar algo pra vocês. Quando eu era pequeno e, né, tava começando a estudar inglês, eu estudo inglês desde os 5 anos de idade. Então, eu tinha 4 pra 5 anos. Então, eu cresci naquele meio de inglês. E era muito comum eu estar assistindo televisão sem legenda, sem nada, tudo em inglês. E eu não estava entendendo nada. E aí passava a minha mãe e falava, Jonathan, eu falava oi, chique, ó, vendo coisa em inglês. Nossa, que orgulho. Pois é, mãe, é, né, sou eu. E você entende tudo, meu filho, o que eles estão falando? Claro, mãe, tudo. Me fala então, o que que ela está falando ali? Mãe, deixa eu prestar atenção, eu estou assistindo negócio, você vem aqui, uai. Fugia, gente, eu não estava entendendo nada. Jonathan, mas por que você fazia isso? Porque eu assisti numa série ou um filme todo em inglês, eu não precisava entender nada. Mas o meu cérebro estava pegando ali pronúncia, tempo de fala, né, ritmo de fala. Isso é muito comum, brasileiro tem mania de falar cantando. Já uma pessoa que fala inglês, ela tem um timing diferente, né, a forma de falar. Isso tudo o meu cérebro ia pegando assistindo uma série, assistindo um filme, mesmo sem eu entender nada. Você assistindo um filme ou uma série em inglês, não é só pra você pegar expressão e vocabulário. Mas é pra você pegar ritmo, forma que as pessoas falam. No começo é difícil, você vai ouvir, você não vai entender nada, mas à medida que o tempo for passando, o seu ouvido começa a adaptar em inglês. Só pra gente revisar, o que que você vai fazer pra deixar o seu listening turbinado? Você vai entrar no inglês, então você vai começar colocando o seu celular em inglês, embora o celular não vai afetar o seu listening, ele é só pra te colocar num meio de inglês maior, numa atmosfera maior. Você vai assistir filmes, não tem problema se for com legenda, mas que seja em inglês. Filmes em inglês, nada de dublado. Esquece esse filme de dublado, coloca uma regra na casa, filmes só em inglês. Porque o seu cérebro vai tá pegando entonação, vai tá pegando o timing que eles falam, e isso é muito importante pra você fazer. E séries, gente. Show de bola séries é fundamental também. Se você gosta de assistir séries, se você assiste Netflix, Netflix tem a opção de você tirar a legenda e tirar o, né, o dublado lá, o, como é que fala, gente? O áudio, né? Então vivencie o inglês, gente. Tenho certeza que se você entrar de cabeça no inglês, você vai conseguir desenvolver ele muito rápido. Então sempre esteja exposto ao inglês. E logicamente, pra praticar inglês também, estamos aqui com o canal Dicas de Inglês, então é só você tá sempre aqui, e pra você ver os nossos próximos vídeos, clica aqui em inscrever, gente, não custa nada. É só clicar aqui em inscrever, clicar no gostei, que eu fico muito feliz quando eu vejo ali, né? Bastante like, eu falo, gente, vou gravar mais vídeo. Aqui uns dias vamos ter vlog, porque eu vou viajar em janeiro, e eu vou vlogar durante toda a viagem, e eu vou mostrar vocabulário de aeroporto, vocabulário de avião, vocabulário de viagem. E se você quer ficar por dentro, o que você faz? Inscreve aqui no canal. Muito obrigado, até segunda que vem. Bye, bye, people!